Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Tô levantando aqui e tô fazendo meu café da manhã Meu café da manhã, ele é... Tem um shake, né, que eu faço todos os dias E a tapioca com pasta de amendoim e chia Semente de chia Pra mim, esse é o melhor horário do dia Porque eu gosto de doce, né E a minha dieta não consiste Eu acho que nenhuma dieta consiste de doce Todos os dias Porém, a minha dieta, ela tem essa Esse complemento aqui na parte da manhã Que é de ingestão de calorias e de carboidrato Que é o... Que ela é a... Que ela inclui a pasta de amendoim A pasta de amendoim integral Eu como essa daqui, ó Vou colocar aqui, ó Pronto, vai aparecer melhor Ó, eu como essa daqui, a Power One Ela é um quilo que vem na embalagem É... Não tem adição de açúcar Ela é integral E ela é bem cremosa, ó Ó, se eu dobrar aqui, ó Ela vai descendo É bem cremosa Eu compro sempre essa daqui Porque pra mim Ela é bem saborosa Eu experimentei, eu acho que mais duas marcas Mas... Essa outra aqui foi bem interessante pra mim Tem várias marcas no mercado Hoje, o que não falta é marca de pasta de amendoim no mercado Essa daqui pra mim é muito gostosa E também o custo-benefício dela é muito bom É... E... Eu... Como ela Com a... Com a tapioca de manhã E... Depois coloco uma colher de sopa Coloco duas... Eu coloco cinco colheres de tapioca É... No... Na frigideira Deixo esquentar Quando eu tiver boa Cinco colheres de sopa, né Quando eu tiver boa Retiro Coloco duas colheres de sopa De pasta de amendoim integral Sem adição de açúcar Tá E depois eu coloco Uma colher de chá de chia Que o... A tapioca Ela tem alto índice glicêmico Então quando você ingerir A tapioca Sem... Se você não colocar a chia Ela vai ser rapidamente absorvida E não é interessante É... O interessante é que ela Demora um pouco mais pra ser digerida E pra que ela seja... É... É... Tem esse efeito de... É... Não tão rápida de digestão A gente coloca Uma colher de chá de chia Que ela vai dar uma quebrada Na... No índice glicêmico da... 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 E vai demorar um pouco mais pra digerir E isso é bom porque Seu corpo não vai absorver É... Rapidamente Já que a gente não vai Nesse momento eu não vou fazer Nenhuma atividade física Então ele não vai... Ele vai processando A energia Ao longo do dia E não Transformando em gordura Ah... Deixa eu só falar Na tabela nutricional Da pasta de amendoim pra vocês Olha Ela tem 91 calorias Né... Uma colher de sopa Tá... Que é 15 gramas Tem 3 gramas de Carboidrato Não... Tem 0,6 gramas de açúcar Tem... 600 miligramas de açúcar É muito pouco Tem 4,1 gramas de... De proteína Ela é bastante gordurosa Mas é uma gordura boa Né... Tem 7 gramas de gordura Ela possui ômega 3 e ômega 6 Bom... É... Tem 1 grama de fibra alimentar Que é fonte de fibra alimentar Tem gordura assim Tem gordura saturada de 1 grama 1,3 gramas de gordura saturada E... Não tem gordura... Trans Tá... Ela também é... É fonte de potássio Fósforo Magnésio Zinco Manganese E possui vitamina E E... Niacina Eu vou mostrar pra você como eu tô fazendo aqui Aqui é o... Minha... Papioca Aqui ó... Põe essa... Põe duas colheres de sopa O excesso... Você manda pra dentro Hum... Muito bom Você tampa a guarda né Pra não deixar nada bagunçado na casa Pega uma colher De chá Ó... Colher de chá Pega chia Uma colher Joga aqui ó Pau Daqui a pouco eu fecho porque eu tô ocupado E vem aqui ó Tão E tão E o shake Pau Aí você Dobra aqui ó E agora é a hora que você Vai E agora é a hora que você Não pode gravar mais porque A pasta de amendoim gruda tudo nos dentes Gruta de aparelho então não é muito bom Um ótimo dia pra nós e vamos que vamos Tchau